Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui apareceu já pra mim, ó, a minha aposta, beleza? Apostei com 1,77 odds, tava maior, né, e eu demorei um pouquinho, mas tá valendo, né? É, comentário fixado, né, link aí no comentário também. Utilize o nosso cupom cabelo pra você ganhar desconto aí, beleza? E bora pro vídeo. Então, galera, vamos falar sobre o jogador que foi regularizado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira, que é o Wesley Gasolina, que fez o primeiro treino com o elenco nesta quinta. O lateral direito chegou a BH há uma semana e fica à disposição de Paulo Pessoano pra partida contra a Chapecoense em Brasília no sábado pela 24ª rodada da Série B. Os titulares em Londrina fizeram trabalho interno na Toca da Raposa, enquanto os demais, incluindo o novo lateral do Cruzeiro, realizaram trabalho em campo com a presença de vários atletas da equipe Sub-20. Vale lembrar que o Pessoano tem, por hábito, desde o início do ano, levado os reforços pras partidas no Cruzeiro, assim que ganhou condições legais e físicas. Neste momento, o Pessoano não conta com o Léo Paz e o Giovanni Jesus, que são as principais opções pra ala direita, e o Bruno Rodrigues é quem atuou por aquele lado nas duas últimas partidas, né? Mas claro que não é a dele, né? E ele vem sendo improvisado. No que pesa contra o Wesley Gasolina, além de um curto tempo de trabalho com o grupo, é o fato de não entrar em campo desde o dia 23 de abril. E quem estará disponível em Brasília é o Marquinhos Cipriano, que treina com o elenco há um mês e foi registrado também nesta quarta-feira. O mesmo acontecerá com o Willio Oliveira e Rafa Silva. Os dois estão liberados do departamento médico há uma semana, passaram pelo período de transição e estão trabalhando com o elenco. Outro jogador que pode ser novidade no duelo com a Chapecoense é o Stênio. O jovem jogador ficou fora contra o Londrina em função de uma luxação no ombro esquerdo e ele passou por exames, não teve lesão detectada e realizou trabalhos físicos nesta quinta. O atacante Lincoln, que desembarcou em Belo Horizonte nesta quarta, e já foi anunciado pelo clube nesta quinta, ele antes de treinar até, ele ainda não fez nenhum trabalho com o grupo. Talvez hoje na sexta ele faça um trabalho em campo, mas ele não deve ir para o jogo de amanhã não, viu galera? Ele não deve ir para o jogo de amanhã, não foi nem regularizado ainda. Talvez o Cruzeiro possa regularizá-lo hoje, né? Ou só na semana que vem. Lembrando que o Cruzeiro joga hoje contra... Amanhã, perdão, contra a Chapecoense, né? E aí depois ele vai ficar aí alguns dias aí de folga, né? Porque ele joga só no outro domingo. Então ele vai ter a semana toda para a frente, então não precisa ter pressa para registrar o link. Eu acho que é até legal que a gente vai poder contar com ele e com os outros jogadores, né? Já no outro jogo, né? Porque o próximo depois é o Chapéu Grêmio lá no sul do país, é lá na Arena do Grêmio. Então, mano, é jogo muito difícil. Então vamos com tudo. Esses reforços são muito importantes, são grandes jogadores, vão ajudar a gente pra caramba nessa temporada. Eu estou muito confiante, gostei de todos os jogadores que estão chegando, né? E eu espero que o time consiga vencer, consiga fazer uma boa partida amanhã contra a Chape, conquistar mais três pontos, né? E claro, vamos dizer assim, manter essa atuada, né? A gente conseguiu um resultado muito importante nos dois últimos jogos, dois resultados muito bons, né? Vitórias em casa e fora, né? A gente não vencia fora há muito tempo e agora a gente vai ser mandante no jogo lá em Brasil. Então temos condições de sair com os três pontos, né? Vamos com tudo, né? Wesley Gasolina, o Marquinhos Cipriano, jogadores que estão chegando agora podem ser muito úteis, né? Se, por exemplo, eu acho que se o Wesley Gasolina não puder começar com o titular, eu acho que o próprio Pessoano poderia improvisar o Marquinhos Cipriano, né? Ou o Matheus Bidu ali, né? Porque no último jogo o Matheus Bidu fez uma na direita no fim do jogo e o Cruzeiro conseguiu o gol no fim, né? Mas, claro, vamos tentar arrumar isso aí, vamos ver o que o Pessoano vai fazer, né? Porque ele tem toda a confiança da torcida. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho